Você sabia que no Enem há algumas habilidades que são cobradas cerca de 288% a mais do que outras habilidades? Então, se você estudar essa habilidade mais cobrada, essa habilidade mais recorrente, é possível que numa única prova você consiga acertar pelo menos 4, 5 ou 6 questões a mais, única e exclusivamente porque conseguiu identificar qual é essa habilidade mais recorrente. Então, clica aqui no link, responde o questionário do link, assista ao vídeo no fim do questionário que você vai descobrir quais são as 9 habilidades mais recorrentes no Enem e que podem ser responsáveis pela conquista de pelo menos mais 21 acertos no seu próximo Enem. E se você precisa de mais ou menos uns 60 acertos a mais para se matricular no curso dos seus sonhos, na universidade pública dos seus sonhos, faça a mesma coisa. Clica no link, responda o questionário, assista ao vídeo e se inscreva no DAP. Eu garanto que você vai conseguir algo em torno de 100 ou 300 pontos a mais no seu próximo Enem se você seguir as estratégias do DAP, que é o diagnóstico e autoavaliação para a prova do Enem. Venha comigo e garanta o sonho de estudar numa das melhores universidades do país.